Também movimenta a economia da comunidade e a venda deste biscoito do tipo sequilho. A fabricação é toda feita de forma artesanal e a receita é antiga. Está na família dos fundadores do Quilombo há 200 anos. Por nossa mãe, ela sempre trabalhava isso. Aí nós coreávamos e aprendemos e hoje estamos fazendo e faturando dois reais cada pacote. As mulheres do Quilombo ensinam a receita. Anote aí os ingredientes para 30 porções. Um quilo de goma de mandioca, uma colher de sopa de uma mistura de canela, erva doce e cravo triturados, oito ovos, uma colher de sopa de fermento em pó, duas xícaras de óleo e mel a gosto. Primeiro é preciso quebrar os ovos e separar as gemas das claras, que são batidas até o ponto de neve. Só então as gemas são acrescentadas. Depois misture a goma de mandioca, o fermento, o tempero feito com canela, erva doce e cravo e os ovos batidos. Por último, adicione o mel. Os ingredientes são mexidos com as mãos mesmo, colocando o óleo aos poucos. Quando a massa estiver firme, é o momento de moldar os biscoitos. Hora de abusar da criatividade e criar diversas formas. Em seguida, coloca as unidades em uma forma untada com óleo e leva para assar. A temperatura do antigo forno à lenha do Quilombo é a mesma de um fogo médio. Dez minutos depois e os biscoitos já estão dourados. Hora de tirar do forno. Está pronta a delícia que foi herdada dos antigos escravos. Vende bem. Vende bem, muito percurado. Vende bem. Obrigado.